Gente, vou fazer o tutorial de como desenhar. Eita, tem muita coisa aqui, que eu andei pesquisando muito a respeito de só um nó de desenho animado correndo. Só que não era aquele. Aí eu fiz um vídeo de um minuto, porque era o futuro. Hoje, eu vou ensinar pra vocês como desenhar esse carinha legal aqui. Bom, bora lá pro Flipaclip, é claro. Tira a internet aqui, pra não incomodar nenhuma luz. Sorte é nosso que o Flipaclip, se a gente volta a internet, não passa propaganda. E é normal. Porque vocês viram o easter egg, né? Fiz as capas de vídeos de Léo Campa e Luiz Plus. Da temporada zero. Primeiro só clicar. Léo. Só Léo. Aí, a gente pega... Pincel, a gente não pega caneta. Tipo assim. Não, a gente pega o pincel, como ele faz até hoje. Porque é mais grosso. Peraí. Primeiro desenho aqui. A orelhinha. Depois aqui. Mas tava bom. Mas tinha que estragar. Não pode ser uma bochecha que nem na turma da Mônica. Acho que é tipo assim. Aí, você pode desenhar o olho dele de qualquer forma. Pode ser preto ou até mesmo verde. Mas eu vou desenhar aqui preto. Já dá pra fazer de preto. Não precisa da tinta de balde. Ok? Pronto. E tá pertinho dele aqui, tá bom? É assim, gente. Esse aqui é o novo. Mas eu prefiro fazer assim. Que nem antigamente. Mas só que ele ainda fica bom. O nariz do Léo é vermelho, sabiam? Aí pega um marrom meio alaranjado. Que é o novo. É a nova cor dele. Eu não sei. Eu prefiro fazer ele assim. Porque eu vi um app dele dessa cor. Gente. Você pode fazer ele. Não é agora. Você pode fazer. Ok. Eu vou mostrar uma dica pra vocês. Vocês podem fazer assim. Tá bom? É assim. Que ele tá bom. Pinta, 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 pinta. É só uma curiosidade. Vocês podem deixar a baia da dele assim. Como atualmente. Só que eu prefiro. Fazer assim. Que nem na temporada 2 dele. Que ele tem a barriga assim. Você pode fazer. Os pés dele assim, né? Ou assim. Quer dizer, assim. Bem. Eu vou fazer assim. É melhor encurtar um pouco a perna dele. Meu Deus. Difícil falar a palavra perna. Aqui, gente. O novo Léo. Feito por vocês. Aqui. Com o meu tutorial. Aqui tá o novo Léo. Gente, minha neta. Olha. Aí você pode ver que eu ia fazer a palavra má. A palavra má. Aí. Bem. Deixa eu ver aqui. Você também pode fazer ele assim. Ah, pera. Você. Eu esqueci de um detalhe. A boca dele. Você pode fazer ele assim. Espera aí. Faz a bochecha assim, pera. A cabeça tá pequena. Gente, só um detalhe. Porque os olhos dele não são juntos. Ou aí você pode fazer um pente... Em vez de um topetinho nele. Pode fazer um penteado também. Como tá no perfil do canal dele. Assim. Penteado. Também. É melhor eu fazer aqui fora. Porque vocês já vão ver o porquê. Nossa. Porque vocês já vão ver o porquê. Pera aí. O porquê. Não cabe desenhar o olho aí dentro. Porque pode ficar apertado. Pera aí. Pera aí. Arrasa um pouquinho. Seis minutos. Põe um lado. Diminui o olho dele. Aí. Outro olho dele aqui. Tem um detalhe que eu esqueci completamente. O detalhe da boca dele. Então eu já vou pintar ele aqui. Na boca dele. Eu nem percebi. Também tem uma partezinha assim. Nossa. Que inteligência. Né? Nossa. Né? É. Eu sei. De como que eu sou burro. Ai que burro. Dá zero pra ele. Pra mim. Eu tô brincando. Por favor. Não me dá zero. Porque eu sou um menino com poucas dificuldades. Dificuldade de desenhar. Eu não sei. Alguns desenhos. Tipo turma da Mônica. Eu não consigo. Só consigo desenhar um pouquinho. Porque pra mim é um pouquinho difícil. A boquinha dele. Bem gente. O melhor a gente fazer é com. Assim mesmo. Com canetinha. Porque. Olha com o pincel. Fica muito grande. Aí faz a barriga dele. Nossa. Tô desenhando igualzinho. É a capa. É a capa. De perfil dele. A barriga. 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 Quer dizer não. O braço. Aqui a barriga. Não. É o mais grande. Não tem traço em volta da barriga dele, né? Não. Claro que não. Ainda bem. Aí você desenha a perna dele. Como eu prefiro desenhar. Do jeito. Sim. Aqui está os leus. Qual você prefere? O leu 1. Ou o leu 2. Esse aqui é o leu 2. Esse aqui é o 1. É o leu 2. Gente. Qual você escolhe? Escreva nos comentários. Se vocês comentarem dizer. Conteúdo. Que não dá pra comentar. Porque o comentário está fechado. Não é culpa minha. Porque nenhum vídeo coloca o conteúdo para criança. E por isso aparece isso. Tipo, parece que eu fechei. Porque eu estou mentindo. Mas não estou mentindo não, gente. Às vezes o YouTube faz isso. Eu não sei o porquê. Aqui estão os leus. Por aí. Essa cor aqui está mais clara. Pera aí. Só podia ser. Eu peguei o laranja. Qual você prefere? O leu 1 ou o leu 2? Escreva nos comentários. Se o comentário estiver fechado. Não é culpa minha. Então é isso. Gente. Tchau. 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 Tchau.